Yeah, é mesmo boy, segundo esquerda ganha taxa, mais uma produção, yeah Delinquentes, juntos em vários ambientes, segundo esquerda, sério esquerdo, mundos tão diferentes Mas mesmo assim continuamos permanentemente, juntos para sempre representamos a nossa gente Joe, delinquentes, juntos em vários ambientes, segundo esquerda, sério esquerdo, mundos tão diferentes Mas mesmo assim continuamos permanentemente, juntos para sempre representamos a nossa gente Joe, convém de ser bad boy, convém de ser track boy, convém de muita coisa, mas no rap não passas de um hack boy A GR boy, sags e red boy, com a gang trucks, desta vez no terceiro esquerdo, boy É mais uma track boy, contra facts boy, não cantes mais boy, pois a tua boca é fat boy É mais o esquema que se repete boy, a GR faz o beat e mete no rack boy IDC, com a meth deve, é mais um grave boy, all carripana é bem fat boy O cota ficou triste, acontece boy, quando os cadodes saem à rua nem a bofia nos impede boy Cause we don't care boy, pois isto é a GR boy A GR boy, a GR boy, a GR boy Sem conto, não conto, para ti não dou desconto, acredito a falsidade, diga Eu não aponto, não mando prox, o que está feito foi eleito, obrigado a gang trucks Por aquilo que têm feito, sempre juntos para o combate, seja fight ou ataque Verbal, MCs preparados, 67 e Amaral, segundo esquerdo acredita De vocês eu não me esqueço, tudo aquilo que já passámos para mim não tem um preço A GR, SACS e RDS, segundo esquerda, gang trucks e IDC e ficas a saber E já fomei um pipe, tar cada life, nigga, Joe fighting for survive Aqui tudo passa, é só shibaria, fuma as brocas, leva as canas, leva as canas, faz a razia E acredita que o dia era o Moisés, o enviado Sou do peletão, gang trucks, gang trucks, sou soldado Joe ao lado, nigga mag, 107 e chave O periquito e o lunático, o pronso do enviado Tropa horta nova e da mão obrigada Sou no Johnny B, mas no coração estão guardados A gang trucks, boy, Moisés o enviado Númer 1, Númer 2, Númer 3, vão-se na mic puto Cabo conta que assim, você adivou-se ali Para o que der e vier, o que é que tentas fazer? Porque vai-te esconder, com esses gás que dão pra dentro Se tu não tem a foder, se quer chilar, vem aqui debaixo da arcada Mas te deixo aperto, levas rabatada O cérebro em modo movimento, quem se mete no aclique Eu arrebento, baixo como o teu, sabes bem que eu vou continuar O malzinho, quando surge a confusão, estás a escar pra mim Eu não Ah, pensei, é melhor que a Lazo B, que eu vou foder a tua mãe Não sou teu pai, nem muito menos teu padrasto Para todos os filhos da puta, parem de me seguir o raste Emacaboy, 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 cada live faz o que faz Delinquentes, juntos em vários ambientes Segundo esquerdo, sério-esquerdo, mundos tão diferentes Mas mesmo assim, continuamos permanentemente Juntos para sempre, representamos a nossa gente Jogo delinquentes, juntos em vários ambientes Segundo esquerdo, sério esquerdo, mundos tão diferentes Mas mesmo assim continuamos permanentemente Juntos para sempre, representamos a nossa gente Mais um sound segundo esquerdo, again in team Motherfucker, na rua convém dizer que tens beats para mim Motherfucker, tu só fazes parte de chases em cis Não tenho tempo a moda-bees, que se a fuck em G's Querem ser telemóveis da nova geração Motherfucker, teu prazer sou seto-gés integral, abaixo do chão Canta lá nos teus beats, saca a pelo ao avacalho Tem todas as streets, dizes que não ouves os nossos sons Jó, isso que eu aceito, agora dizes que fazes música Tem que levar isso a pé Já ouvi o teu som do avacalho, só disseste Filho da puta e respeito, sabes quanto é que valem os teus sons? Um peito! Sabes quanto é que valem os nossos, não valem nada GNT, MC, só vendem tiras na arcada Segundo esquerdo e GNT já tem a vida ligada E hoje mais uma mente bate, chapa é desmoralizada Niga, tu até podes dizer que eu já fui PPK Porque a verdade ninguém escapa E com um M à capa, o chroma também não papa Porta 7, 8, 5, só a verdade é relatada Sentinela acredita que nossa amizade é maculada Pois é TNG, tu não faças de uma cabra Tu não faças de uma canga Talera o teu desperto num ano novo, mamaste a boca da mena GNT, boys O lunático entra e traz com ele a realidade Acabando com a ilusão dos que trazem a falsidade Fakes picam-se com digas que julgam ser para si Vocês são tão insignificantes que eu nunca vos vi Os meus são sofrodisíacos, é isso que vos chita O wannabe julgam que pitam mulheres, mas filam pitas Venham ter comigo que eu mostro que são cricas De real chicas Para todo o wannabe que se julga MC Eu fico à espera da vossa prova Até lá ficarei sentado aqui na horta nova Seja qual for o ambiente eu dou-te sova Se te esticares eu, meto-te na cova Não te iludas fake, aqui não tens chance Rimares como nós, era como o guitarra Breakdance, um paraplégico, sou pensador inero Juntamente com o segundo esquerdo causamos a devastação A GNT, rebentam todos nesta coligação O lunático deixou na cabeça de fakes a confusão Mostrou que é real e não quer ser uma ilusão Yeah, segundo esquerdo A GNT Quantas vezes vejo falsas amizades Não me aproximo, sigo o meu caminho Acompanhado com aqueles que estão do meu lado A GNT, segundo esquerdo, soldados Não queremos misturas, estamos ocupados Não queremos ditaduras, aqui não há paus mandados Fakes podem rescindir ou vão ser derrubados Maltratados, olho para vocês e são pães desgraçados Com ganância pela guita, muitos foram enrabados Cantaram subir na vida à custa de alguém que se matou a trabalhar Para hoje não ser ninguém, há pala dos PDPs que fazem o que lhes convém Estou farto de vocês, puta da vossa mãe Eu luto para encher o meu pulmão e o dos meus Tudo luto-as para meter ao bolso aquilo que é dos teus Aqui é segundo esquerdo, a GNT Gravação terceiro esquerdo para fazer os fakes ver Que não temos medo, que não temos medo Delinquentes, juntos em vários ambientes Segundo esquerdo, sério esquerdo, mundos tão diferentes Mas mesmo assim continuamos permanentemente Juntos para sempre representamos a nossa gente Juntos para sempre representamos a nossa gente Juntos para sempre 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 Juntos para sempre